O vídeo de hoje em questão é sobre salário mínimo, que de mínimo não tem nada, né? Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber em Namastê, Biti. O vídeo de hoje é sobre salário mínimo na Austrália. Claro, comparando com o salário mínimo do Brasil. Essa é o tipo de pergunta que muita gente me manda o tempo todo. Meu Facebook, meu Twitter, YouTube, Vimeo, tá sempre abarrotado com a mesma pergunta o tempo todo. Quanto que é o salário mínimo na Austrália? É meio difícil explicar a forma como funciona aqui, porque difere bastante do Brasil. Ô, a Dino tá voando pra tudo quanto é lado. É meio difícil de explicar como isso funciona... Opa! É meio difícil de explicar como isso funciona aqui, porque difere só um pouquinho do Brasil. Quando eu digo só um pouquinho, eu tô falando um tantão absurdo, porque aqui se ganha dinheiro. Primeira coisa, quando você pensa em salário mínimo no Brasil, você fala em salário mensal. Aqui na Austrália é totalmente diferente, porque salário mínimo aqui não se aplica do jeito que a gente pensa. Aqui se paga por hora, ou até fração de horas. Então, se você estiver trabalhando uma hora e você estiver ganhando 20 dólares, 25, 30, enfim, E você trabalhar meia hora, eles vão te pagar 30 minutos ou 15 minutos. Então, tudo é fração de minutos. 15, 30, 45, uma hora. Mas o cálculo base é sempre uma hora. Então tá, a pergunta que fica é qual é o salário mínimo da Austrália? Aqui existe a hora mínima, que é 15 dólares e 96 centavos. Mas peraí, isso é valor bruto, tá? Então, qualquer pagamento que você venha a receber, eles vão te pagar 15 dólares e 96 centavos. Isso é o valor mínimo. Com salvas exceções, se você fizer um contrato onde não existe um contrato, que seja só de boca, Pode até acontecer de alguém te pagar menos, mas acho que quase ninguém vai aceitar uma coisa como essa, né? A não ser que seja ilegal, porque não tem explicação pra isso. E adindo voando em tudo quanto é lugar. Existe uma outra exceção regulamentada por lei, que são pra estudantes. Aí sim, quando eles estão estudando, que é o tipo colegial, eles ganham uma base de 10 dólares, 11 dólares por hora. Mas é pra estudante. Claro que você pode trabalhar horas e horas e horas. Você define no seu contrato quantas horas você vai acabar trabalhando. Mas a média, o usual, são 38 horas por semana. Então uma pessoa que trabalha 38 horas por semana aqui na Austrália, ganhando o mínimo por hora, vai ganhar um montante de 606 dólares e 40 centavos semanal. Aí você pensa, bom, isso é uma semana. E a pessoa que trabalha o mês inteiro, as quatro semanas, quanto é que isso dá? Valor é pouquinho, tá gente? Dá uma bagatela de 2.425 dólares e 60 centavos mensais. Se você parar pra pensar, isso não é um valor super exorbitante pra se ganhar na Austrália, porque o custo de vida aqui é um pouco caro. Porém, 2.425, vamos falar 2.400 pra ficar mais fácil, tá? Seria uma média de 4.800, 4.000, quase 900, 4.800 reais por mês. Então, esse é o salário mínimo da Austrália. Mas como eu te falei, as pessoas aqui recebem por hora. Então se você fizer hora extra, você tá somando mais e mais. Não se esqueça, esse é o valor bruto. E existe uma taxa, dependendo do montante que você ganha, que você acaba pagando em impostos. O que torna a Austrália um país muito mais justo, porque quem ganha mais, paga muito mais. Quem ganha menos, paga muito menos. O que, no final das contas, faz com que as pessoas tenham quase o mesmo padrão de vida. Por que eu digo quase o mesmo padrão de vida? Porque existem pessoas milionárias, existem pessoas super ricas. Esse sim, tem um padrão de vida absurdo. E mesmo pagando muito imposto, eles continuam tendo um padrão de vida milionário, claro. Mas a população, que é aquela população do dia a dia mesmo, que trabalha em tudo quanto é lugar, que trabalha em banco, que trabalha como advogado, que trabalha até em feira, que trabalha seja lá o que for, essas pessoas, no final das contas, elas têm o mesmo padrão de vida. Então é muito normal aqui na Austrália, você ver no mesmo prédio um médico e na porta ao lado tem uma faxineira. Porque, claro que o médico vai estar ganhando muito mais, mas como ele paga muito mais imposto, no final das contas, no balanço, as pessoas são quase todas classe média aqui. E quando você é muito pobre, mas muito pobre mesmo, a Austrália te paga um valor mensal para te ajudar até que você encontre um emprego. E olha, isso vai e vai e vai e vai. E não são três meses não, você só tem que comprovar que você está procurando emprego. Agora vamos fazer uma comparação? O salário mínimo hoje no Brasil, no ano de 2013, no mês de fevereiro, é R$678,00 por mês, valor bruto. Se a gente for converter isso para dólar, dá um montante de R$331,07. Ou seja, para ganhar esse montante mensal de R$331,00, Um australiano tem que trabalhar 21 horas. Trabalhou 21 horas, já fez isso. É discrepante a diferença, não é? Então vamos pensar naquele assalariado que trabalhou 38 horas no Brasil e 38 horas na Austrália. Brasil, R$331,07. Austrália, R$2.425,60. Uma pessoa com o mínimo de R$2.400, consegue morar bem, consegue se divertir, consegue juntar dinheiro para viajar, consegue pagar algumas coisas extras, consegue ter eletrônicos de qualidade. Além de que, coisas aqui na Austrália, a gente não paga impostos tão absurdos. Então, eletroeletrônicos e coisas em geral, até para você viajar, sai muito, muito, muito mais barato. Carros, roupas, enfim, tudo isso. No final das contas, o nível, o padrão de vida australiano acaba sendo muito mais alto. A pessoa que ganha o mínimo do mínimo do mínimo tem uma vida muito confortável, com certo luxo, até se você for comparar com o do brasileiro. Não é todo brasileiro que ganha R$2.425 por mês, né? O brasileiro tem que rebolar ganhando muito menos que isso. E a gente ainda tem uma presidenta que fala que está exterminando com a miséria no Brasil. Vamos acordar, né, minha gente? Porque miséria no Brasil já foi exterminada há muito tempo. Pelo menos essa miséria que eles estão falando. Isso não existe, isso é surreal. Porque hoje, com trabalho informal, qualquer pessoa no Brasil consegue fazer um pouco mais de dinheiro. Porque se não fizer, não consegue sobreviver. Não consegue ter o mínimo de dignidade. Francamente, né? Agora vamos falar de impostos para você entender um pouco como é que funciona isso aqui na Austrália. Então tá, uma pessoa que ganha de 0 a 18 mil dólares e 200 por ano, não paga nada de imposto. Então, se ele ganha esse montante e ele pagou algum imposto, por isso, no final do ano, que não é final do ano, é no meio do ano aqui, você acaba sendo ressarcido pelo... Eu vou comparar, mas não é esse o nome, tá? Pelo imposto de renda australiano daqui. Para a pessoa que ganha de 18.201 a 37.000 dólares, essa pessoa vai pagar 19 centavos por cada um dólar. Então, é uma média de 19% de imposto. Isso é todo montante anual. Então, a pessoa que tem o montante de 37.001 dólares a 80.000 dólares, essa pessoa acaba pagando 3.572 dólares mais 32 centavos para cada um dólar. Aí você vai falar, nossa, que absurdo, né? Uma pessoa que ganha 37.000 e outra que ganha 80.000 vai pagar a mesma coisa? 3.572? É, isso é o mínimo. Então, assim, depois você acaba pagando 32 centavos por dólar. Então, uma pessoa que ganhou 38.000 vai pagar esses 3.572, mas um pequeno montante em cima de cada dólar ganha. Ao contrário do que ganhou 80, porque vai pagar mais e mais e mais. Então, é quase uns 32% mais uma taxazinha de 3.500. O que faz com que as pessoas tenham um padrão muito parecido. Ganhou mais, pagou mais. Para quem ganha de 80.001 dólares a 180.000 dólares, esses vão pagar 17.547 dólares mais 37 centavos para cada um dólar. E, finalmente, aquela pessoa que ganhou 180.001 dólares para cima, esse vai pagar 54.547 dólares mais 45 centavos a cada um dólar. Então, é 45% de imposto, mais uma pequena taxazinha, pequena de 54.000 dólares. Se você parar para pensar, nada mais justo, nada mais coerente. Bom, você que está ouvindo isso deve estar falando, nossa, que maravilha, né? Já falei, apesar de todo conforto, não pense que isso é um salário luxuoso, tá? Isso é um salário mínimo. Na grande maioria das vezes, você acaba fazendo muito mais. É muito normal você ver, principalmente aqui na Austrália, pessoas que não estejam atuando na sua área. Por exemplo, uma pessoa que é advogada, vai estar advogando, ou médico, seja lá o que for. Muitas das pessoas que vêm para cá que não tenham o inglês como primeira língua, acabam trabalhando muito no setor de hospitality. E o setor de hospitality paga muito bem aqui na Austrália. Como eu falei, o mínimo é de 15 dólares por hora. Mas é normal você ver essas pessoas recebendo de segunda a sexta uma média de 25 dólares por hora. Sábado e domingo é muito mais, porque se você trabalha de sábado e domingo, existe multa para isso. Mas é claro que as pessoas tentam ao máximo evitar isso, mas não tem jeito. Porque feriado é quando todo mundo sai, quando todo mundo faz tudo. E aí eles precisam sim contratar muita gente em hospitality. Bom, é isso. Espero que você tenha entendido um pouco essa diferença absurda, discrepante entre Brasil e Austrália. E se você estiver pensando em vir morar aqui, saiba, não é fácil conseguir o visto para morar na Austrália. E lembre-se que a maioria das pessoas que vêm para cá, vêm com visto de estudante. Essas pessoas só podem trabalhar uma média de 20 horas por semana no período de férias. Claro que elas podem trabalhar quanto elas quiserem. Aí é liberado. Mas 20 horas por semana não dá para fazer aquele rio de dinheiro. Mas dá para viver bem, pagar aluguel, pagar o curso, pagar comida, ir para o cinema, viajar, conhecer um pouco da Austrália, enfim, e voltar com uma super bagagem para o Brasil. Se é isso que você quer. É isso, Bit. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.